Na manhã desta sexta-feira, ocorreu a troca de comando da Associação dos Municípios da região centro. O prefeito de Tupã-Siretã, Gustavo Terra, assume uma das maiores associações de prefeitos do Rio Grande do Sul. A função de presidir uma associação de municípios, ela realmente é um desafio a qualquer prefeito, porque nós estamos liderando líderes. Somos 33 municípios, numa das mais importantes regiões do Rio Grande do Sul, com várias características diferentes, diferentes topografias, diferentes matrizes produtivas. Nós estamos preparados já nessa nossa primeira reunião, coletamos, captamos grandes pautas a serem levadas tanto para a FAMURS quanto ao governo do estado. Ao longo do ano que passou, o prefeito de São Vicente do Sul, Fernando Paim, que comandou a entidade e destacou os avanços conquistados em sua gestão. Cada ano tem um desafio, mas foi muito produtivo, tivemos grandes encontros, grandes pautas sendo discutidas com a Farsul, trouxemos a EG, então, que já tinha sido definido para conversar com os prefeitos, ver a aproximação, então fizemos isso. Enfim, a questão do SISB, trazer a regionalização disso para que a gente possa fazer que os nossos produtos sejam vendidos entre os municípios. Então, a gente está começando, a gente engateou isso, então são várias pautas que a gente acredita que podemos trazer para a nossa região ser discutidas e avançamos. A Associação dos Municípios da Região Centro, a AM Centro, é constituída por 33 municípios que buscam melhorias e crescimento em conjunto. Claro que cada município sabe das suas carências, mas no fim, o que todos buscam é o fortalecimento da região central. Outra entidade que teve troca de comando foi o Consórcio Intermunicipal da Região Centro, o CIRC, e quem estará à frente é o prefeito de Formigueiro, José Álvio Cardoso, o Xiru. Pretendemos continuar prestando serviços na saúde, em todos os setores dos municípios, nas licitações, para que beneficiem valores e atenda melhor os municípios. Então, 2024 será desafiador. Vamos lá, vamos trabalhar junto com todos os prefeitos.